A Lua é o satélite natural do nosso querido planeta Terra. E para quem não sabe, ela possui oito fases em todo o seu ciclo lunar. Ou seja, para completar o ciclo, a Lua precisa passar por todas essas fases. Vamos falar hoje sobre as fases da Lua. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, as fases da Lua geralmente estão divididas em quatro principais. Mas na verdade existem algumas outras com termos que não são tão conhecidos. Por isso, sempre que nos perguntam, nós só falamos quatro. Ao completar totalmente o seu ciclo, a Lua passa por oito fases. Sendo ela Lua Nova, Lua Crescente, Quarto Crescente, Crescente e Gibosa, Lua Cheia, Linguante e Gibosa, Quarto Minguante e por fim a Lua Minguante. Se observarmos aí todos os dias, se a gente parar para olhar a nossa querida Lua, vamos perceber que ela tem uma dessas fases, né? Ela vai estar diferente, o formato vai mudar. E isso ocorre por causa de uma quantidade diferente de luz do Sol. Lembre-se que a Lua é iluminada pelo Sol, ela não tem luz própria. E isso vai refletir nela cada dia. Isso quer dizer que de acordo com a medida que a Lua orbita a Terra, a parte da sua superfície exposta ao Sol será iluminada, ao mesmo tempo em que a parte que é menos exposta, ela estará escura. Com isso, pessoal, para a gente entender as fases da Lua, também é preciso lembrar que todos os lados da Lua são iluminados pelo Sol. Isso, em algum momento durante o ciclo, vai acontecer, tá? O que quer dizer que não existe um lado que vai ficar para sempre escuro. A grande verdade é que a Lua sempre terá uma face voltada para a Terra. E como saber qual é a face da Lua que nós estamos? Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é observar o céu e identificar qual face da Lua está sendo exposta. Se você perceber aí por acaso, né? Estou aqui observando a Lua. Estou aqui observando a Lua. E eu percebi que a Lua não aparece no céu durante a madrugada ou durante a noite, é porque nós estamos passando aí por uma fase de Lua nova. Nesse momento, ela não pode ser vista porque a sua fase iluminada está totalmente voltada para o Sol. Ou seja, nós, Terráqueos, né? Ficamos aí diante da fase que não está iluminada pelo Sol. Mas, ainda que a gente não possa ver ela de noite, ela ainda estará no céu durante o dia. Assim como a Lua nova, temos também a Lua crescente, que também ocorre aí durante o dia. Dessa forma, a gente vai conseguir ver metade da face iluminada. Aqui no hemisfério sul do planeta, a gente consegue observar a metade esquerda do disco lunar. Outra coisa que é muito importante é que ela irá se pôr no final da tarde. Isso é muito importante. Também conhecida aí como meia-lua, essa fase aí acontece quando a posição entre a Terra, a Lua e o Sol forma um ângulo reto de 90 graus, que deixa aí cerca de metade da superfície lunar iluminada pelo Sol. Essa visualização da Lua, nesse tempo aí, vai variar de 40% a 59%, o que deixa uma bela imagem para a gente olhar. Essa aqui é uma fase de transição entre a fase quarto crescente e cheia. Por isso que ela recebe esse nome de quase cheia. O nome se refere a uma forma convexa da parte iluminada que podemos enxergar, que será de 60% a 96% do disco lunar. E essa fase costuma se pôr aí durante a madrugada. Tendo em vista o seu formato redondinho, nessa fase nós podemos ver aí metade da Lua por completo, ou seja, todo o disco lunar estará iluminado pelo Sol. Isso ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Essa fase aqui é quando a Lua sai do status de cheia e começa a diminuir, né? Ela vai adotar uma imagem bastante parecida com a Lua gibosa crescente. A diferença entre ambas é que agora a Lua estará invertida, ou seja, será a parte direita que estará iluminada para o Sol. Assim como antes da Lua cheia, o quarto minguante é quando metade do disco lunar aparece iluminado para a gente. Contudo, a grande diferença é que dessa vez será a metade do lado direito. A Lua estará em um ângulo aproximado de 90 graus em relação à Terra e o Sol. E vamos chegar ao fim do ciclo lunar com a Lua minguante. Durante essa fase, o nosso satélite natural tem um percentual aí, gente, de 3% a 39% de seu lado direito iluminado. E este só pode ser visto de manhã ou de tarde. E esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido esclarecedor para você. A sua interação é muito importante, então deixa um comentário aqui, tá? É isso que move o nosso trabalho. Muito obrigada, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!